E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Tchau. Tchau. Espera das trevas. Tchau. Tchau. Só duas. Tchau. Tchau. Duas. Você tá bom. Isso. não vai dar pra fazer hoje não, a classe. Pra semana que vem. Não vai dar pra fazer hoje não, não vai dar pra fazer hoje não. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Eu vou sair também. Vou ver os negócios aqui, deixa eu ver. Tá, 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 tá. Tchau, tchau. 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 E aí o cara é para só só nada e a cobra passou lá o barco e o capitalismo né A cobra 10 dólares para solar o barco e eu acho que vou fechar live aqui também já pessoal também eu já estou com muita fome eu vou comer né acho que é isso por hoje Obrigado a todo mundo que participou e tamo junto à noite vai ter outra Live de mobile e é isso e obrigado é nós é só na noite também beijo beijo beijo